Agora, alguém chegar e afirmar que o Partido dos Trabalhadores recebeu dinheiro de outro país na eleição do presidente Lula, sem ter prova alguma, ainda querer aprovar, fora do objeto dessa comissão, uma suposta moção de repúdio? Como é que o parlamento pode se prestar isso, presidente? Como é que essa comissão pode se prestar isso? É completamente alheio ao trabalho dessa comissão, além de ser mera fake news do Partido da Laranja. E nossa bandeira jamais se laranja, presidente. Senhor presidente, o PSL orienta sim pelo requerimento e gostaria de dizer aqui para o deputado que me antecedeu que essas afirmações de que essa comissão não tem competência para aprovar esse tipo de requerimento, de moções, não procede. Essa é uma comissão de fiscalização financeira e controle. Isso sim é uma prova. Foi uma delação homologada pelo STF. Isso trata-se de uma prova. Inclusive, ontem, na comissão de segurança, nós aprovamos um convite para o Palocci para prestar esclarecimentos acerca desse fato, para que o Partido dos Traficantes seja extinto, porque já deveria ter sido extinto há muito tempo. Então, procede sim a competência dessa comissão e espero que possamos aprovar para que deixemos nosso repúdio a esse tipo de conduta reprovável para o nosso país. Ditadores financiando campanhas do Partido dos Traficantes. Orientação do PT. Olha, eu não vou lhe chamar de traficante, que não conheço a vossa excelência. O nível nessa comissão até agora, presidente, peço que... Vocês chamam de miliciano, vocês falam de laranja, tem o que ter... Ajude a manter o nível nessa comissão. Quer apagar de paladino de morais? Traficante é vossa excelência. Traficante, traficante ligado com o PSC. Miliciano. Tem que falar do diálogo cabuloso. Vocês têm que falar do diálogo cabuloso. Você é miliciano. E você é traficante. Ladrão, traficante miliciano. Tantos anos não poder traficando. Ladrão miliciano. A República está tomada pela milícia do Rio de Janeiro. Extrapolou a fronteira do Rio de Janeiro. Miliciano. PCC e PT, as maiores facções que milagre do país. Miliciano. Vossa excelência é miliciano. Não tenho o que responder, vossa excelência. Desconheço sua capacidade de influenciar qualquer coisa aqui nesse parlamento. A não ser pela força da milícia e do seu partido. Não precisa ficar desequilibrado, traficante. Olha, vossa excelência vai continuar na provocação? Vai continuar na provocação? Você também está me provocando. Vencido o prazo. Não, vossa excelência não me chamou de traficante. Você chamou de traficante. Vamos manter a ordem, deputados. De moral, você tem que falar uma coisa? Você que não tem que falar uma coisa. Vamos manter a ordem. Está totalmente fora da pauta. Eu gostaria de pedir aos nobres deputados. Vamos manter a ordem. Deputados. 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 Deputados.